Campo de concentração na Sibéria, tempo de Stalin Três Hitlers não dava a maldade de um Stalin É que disseram que Stalin ganhou a guerra Praga vermelha que investou na Venezuela Camarada Chaves subornou as sentinelas Operação não é secreta, já foi descarada Um renocídio contra a população totalmente desarmada Acabada amargurada, passando fome Comunismo é seu maldito nome Deveria ser infame, mas abriram as portas As Farc faz o comando do caminho das drogas Com o foro de São Paulo, criado por Fidel Mando para o fuzilamento, conspirador será réu Ai meu Deus do céu, malditos comunistas Cante, avante, ideais materialistas Só mais uma ideia suicida, só mais um assassino Quando Marx entra, começa o extermínio Meu paredão já é política de Estado Um açougueiro em cada metro quadrado No terceiro rite, a dúvida parece um light Dois laços da mesma moeda, dois laços da mesma arte Campos de concentração, mais um no pelotão Se escondem no verão, mata os próprios irmãos O inferno soviético me apertou até os dias atuais Olho pro Vladimir e vejo o que ele faz Não tem noção real desse perigo Persegui opositores apagados no Reino Unido Cuspiram na tradição, reescrevem a história Ditadores narcisistas, mais um bando de escória Constrói suas estátuas, querem sua glória Derrubo do caminho que atravessa a trajetória Notória, espalham suas guerrilhas Formaram de assalto toda academia Mais um para a família, mais um para saudar o genocida Dolodomor a Guevara, a passagem é só de ida Estratégia revolucionária, muda suas vertentes No século 21, escravizam nossas mentes Propagandas na TV em todos os meios de comunicação Mais uma vítima da teologia da libertação No terceiro height, a dor parece um white Dois lados da mesma moeda, dois lados da mesma arte Campos de concentração, mais um no pelotão Cês escondem no verão, mata os próprios irmãos No terceiro height, a dor parece um white Dois lados da mesma moeda, dois lados da mesma arte Campos de concentração, mais um no pelotão Cês escondem no verão, mata os próprios irmãos Mas, de quem ganha a guerra entre aspas As merdas não aparecem, né? Quem perde todas as merdas aparece As merdas que não tem ainda inventa 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 Inventa